Jéssica publicou fotos mostrando as marcas das agressões, hematomas em várias partes do corpo. A jovem de 27 anos conta que estava com o ex-namorado há pouco tempo, cerca de 5 meses. A primeira agressão aconteceu no início de junho, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. A gente foi para a praia, aí quando chegou no hotel que ocorreu a agressão, né? Aí ele me deu um chute no braço esquerdo igual nas primeiras fotos aí. E aí, para não acertar no rosto, eu pus o braço e machucou, né? Com medo, ela não denunciou o então namorado durante a viagem. De volta a Jaraguá, Jéssica teria sido agredida mais uma vez. Imagens de circuito de segurança da rua onde ela mora mostram o carro passando. Logo depois, ela aparece a pé. A agressão teria acontecido dentro do carro. Saiu da casa dele, a gente veio discutindo até na porta de casa, e aí chegou aqui na porta de casa e me deu mu de novo, né? Aí me deu mu, aí ele desceu do carro, adiou, abriu a porta, puxou pelos cabelos e tirou eu fora do carro, né? Aí ele bateu no meu rosto de novo, aí começou a sangrar. Aí ele pegou e saiu, deixou no meio da rua, igual está na filmagem aí. Jéssica registrou dois boletins de ocorrência na polícia civil. O ex-namorado é um personal trainer conhecido na cidade de Jaraguá. Depois que a polícia foi acionada, Jéssica conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Ele não procurou ela mais, nem para pagar dívidas que teria feito com a empresária. Entre empréstimos, cartões de crédito e financiamento, seriam mais de 50 mil reais. Juntando cartão, financiamento e dinheiro que eu emprestei pra ele, ficou 56 mil reais. Jéssica faz parte de uma estatística sombria em Goiás. Por dia, 29 mulheres são agredidas no estado. Foram cerca de 5.200 ocorrências no primeiro semestre. Ela decidiu expor a história para encorajar outras mulheres que passam pela mesma situação. As mulheres verem o tipo de pessoa que ele é, porque como ele é personal de uma academia muito conhecida aqui na cidade, ele tem muito cliente aqui, a metade das clientes dele é tudo mulher, então eu queria mostrar pra elas o tipo de homem que ele é, o tipo de pessoa que ele é.